Águia bonita Eu sou um índio, e aqui do asfalto, olho no alto Caminhos seus, meus pensamentos, sempre te encontram voando perto de Deus Rápido como um raio, repentino como um trovão Relógio como a águia dourada na imensidade Mostra esse povo civilizado, que todo índio sabe viver Com a natureza sempre a seu lado, e olhando o céu pode ver Que o vento sopra, e a chuva cai As nuvens passam, e você vai As as abertas, força e coragem vão nesse rumo de paz Rápido como um raio, repentino como um trovão Relógio como a águia dourada na imensidade Natureza que reclama Flores, folhas, verde e vida Rios, mares se derram Pela terra tão ferida Ventos pedem, choram e chamam Águia me mostra No meu caminho, como se pousa Longe do espinho, como se luta Por esse mundo, como se salva esse mim Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidade Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidade Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidade Rápido como um raio, repentino como um trovão Veloz como a águia dourada na imensidade Rápido como um trovão Veloz como um trovão Veloz como um trovão Obrigado.